Analisou, né? Fiz o primeiro trabalho. Ah, entendi quais são os componentes que tem no preço, entendi qual é a categoria do meu preço, entendi os atributos que eu tenho que avaliar pra ver se a demanda desse meu produto, dessa oferta, ela é uma demanda elástica ou não. O que eu tenho que pensar depois? Qual é o posicionamento que eu quero ter com esse preço? Não assim, posicionamento, Marcelo. Posicionamento é o quê? Posicionamento político? Não, não é posicionamento político. É o posicionamento de, tipo assim, cara, qual que é a estratégia que está por trás? A sua empresa está sem caixa? Se ela está sem caixa, talvez a gente tenha que fazer uma estratégia de sobrevivência de curto prazo. Eu vou usar uma estratégia de curto prazo, literalmente descontos muito agressivos pro agamento à vista, eu vou parcelar com uma antecipação de recebível e vou ter um preço muito curtinho e vou negociar um prazo com o meu fornecedor pra que eu faça caixa na empresa. Eu quero gerar volume de venda e gerar caixa pra eu poder aguentar, por exemplo, a pandemia. Muitas das vezes a minha margem vai ser muito pequena, eu vou me alavancar pura e simplesmente em capital de giro. Mas em compensação, eu consigo, por conta disso, fazer caixa na minha operação. Eu posso fazer isso, por exemplo, naqueles produtos que tem mais de 90 dias que estão fazendo aniversário no meu estoque, ainda mais agora em cenário de pandemia. Porra, por que não? Todo mundo está esperando que tenha preço baixo em alguns produtos que está todo mundo quebrando. Então você não tem nenhuma dor de cabeça, porque uma das desvantagens de usar essa política de preço é que você cria referência que a sua loja é uma loja de preço muito baixo. Então assim, por conta da pandemia, isso não existe. Isso está acontecendo de fato, você seleciona os produtos certos e pode usar uma estratégia de sobrevivência de curto prazo em alguns produtos pra gerar o estoque, pra aumentar o caixa da empresa, pra poder transformar dinheiro parado em dinheiro que você vai poder usar pra fazer qualquer coisa da sua vida, seja lá o que for, tá bom? Você pode também uma estratégia de maximização de lucro. Hum, eu vendo álcool gel. Hum, hum. Joguei meu preço, meu álcool gel antes era 15 reais o vidro, agora é 60 reais o vidro. Durante os primeiros meses de pandemia que não tinha álcool gel, o cara vendeu muito, ganhou muito dinheiro, recebeu alguns processos, criou a imagem de preços exorbitantes pra muitas empresas por conta disso. É uma estratégia que é possível de ser feita? Às vezes, eu gosto de falar que a estratégia de maximização de lucro é excelente pra momentos pontuais e pra marcas que você vai destruir depois. Por quê? Vamos pensar aqui. Alguém aqui já deve ter visto ou ido no Rock in Rio. O Rock in Rio é um evento de rock que toca todas as músicas de rock e de todos os outros gêneros ao mesmo tempo. E dentro dessa operação que toca de tudo ali dentro, os caras têm uma lojinha do Rock in Rio lá dentro, que só vende artigos do Rock in Rio durante o Rock in Rio. Você vai comprar um copo do Rock in Rio, o copo custou R$2,50, R$3,90 pra fazer a impressão da China quando foi feita a importação. Mas o copo, coincidentemente, é vendido a R$50. Todo mundo compra, zera o estoque de copo. A camiseta, é uma camiseta de uma impressão melhor, impressão bem feita, custa R$20, R$19, R$22, dependendo de quanto for. A camiseta custa R$199. Todo mundo compra e esgota. Então, o que eles fazem? Eles usam o fato de eles terem um evento, que é um evento particular, com uma percepção de valor gigantesca, jogam a margem lá em cima, maximizam o resultado financeiro da operação, mas depois não vende. E, cara, muito cliente fala, porra, vou pagar R$50 num copo, cara, de plástico? Pelo amor de Deus, sou maluco, né? Então, de fato, você cria uma imagem de preço exorbitante. Às vezes a gente vê algumas empresas que fazem um lançamento de alguma coisa, tipo, ah, não, foi aniversário do Clube do Flamengo. Aí faz o lançamento de uma coisa específica do aniversário do Clube do Flamengo. Eu jogo muito RPG. Como eu jogo muito RPG e sou muito nerd, cara, foi aniversário de 50 anos de D&D. Cara, aniversário de 50 anos de D&D, eles fizeram uma miniatura de um dragão, que, cara, eu sei que esse dragão não deve ter custado nem 10 dólares para fazer a operação dele. Mas essa miniatura de dragão, eles estão vendendo a R$70. Então, assim, pô, comprar, pagar R$50 mil na conversão de dólar para real hoje. Mas, cara, vale a pena, porque é uma data festiva dentro da operação, mas que também cria uma visão de preço exorbitante a depender de qual tipo de cliente que você vai endereçar. Se eu mostro isso para minha esposa, ela vai falar, caramba, cara, tudo isso numa miniatura não faz sentido, né? Ainda mais na conversão de dólar hoje, que a gente vai pagar um bilhão de reais por dólar convertido. Outra coisa que também acaba acontecendo, que pode ser uma política que você pode ter dando a tua operação, é a de maximização de participação de mercado. A maximização de participação de mercado são aqueles vendedores que eu gosto de falar que são os vendedores verdadeiramente patriotas. Ele gosta de pagar imposto? Ele gosta de pagar frete do correio? Ele gosta de pagar taxas de comissões? Mas ele odeia ganhar dinheiro. Então, assim, de fato, a maximização de participação de mercado é aquele cara que quer só vender. Você deve ter muito lojista desse no mercado livre hoje. Tem muito lojista desse em tudo quanto é canto. Inclusive, um grande lojista que sempre falou que tinha o melhor preço do mercado, que o negócio dele era vender mais barato, e foi preso por uma sonegação de 400 milhões, teoricamente, que ele teve em ICMS, que era o único jeito dele fechar a conta dentro da operação dele. Não foi à toa que ele foi comprado por um valor de banana, sendo que metade do valor que ele foi comprado foi para pagar a dívida, e outra metade foi para ele sair da empresa. De fato, gera uma estratégia que é insustentável. Ela é insustentável. Não dá para construir uma empresa desse jeito. Não dá. Mais do que isso, você pode ter uma boa estratégia de que você vai entrar em vários mercados, você vai vender para caramba. Mas o tipo de cliente que você atrai para a tua marca quando você faz uma questão de rasgar teu preço, de jogar o preço lá embaixo só para vender o preço baixo em tudo, você só vai trazer cliente barganhista. Eu compro de você? Compro. Mas, porra, você está me vendendo uma xícara a um real? Eu nem preciso de xícara. Mas se a xícara é um real, cara, eu compro. Está lindo. Está maravilhoso. Não tem como. Aí você chega e fala, pô, você não quer minha assinatura de xícaras? Custa R$29,90. Não, cara, eu não gosto de xícara. Eu não coleciono xícara. Eu comprei uma xícara só porque era um real. Então, assim, você acaba não tendo uma fidelização de cliente. Então, é muito estranho quando você faz esse tipo de maximização de participação de mercado porque você acaba botando o seu na reta e não necessariamente fazendo dinheiro. Você só passa a pagar mais imposto porque se fatura mais e o seu imposto cresce proporcionalmente a isso. Você vai contribuir com o governo ou não, né? E vai ser preso por isso depois. Você vai contribuir com o marketplace, você vai contribuir com o correio, mas ganhar dinheiro de fato que é o ponto importante, você não vai. Bom? E o último aqui que eu gosto de falar é o que a gente chama de liderança por qualidade, né? A liderança por qualidade, ela foca muito mais na precificação orientada pelo valor percebido. E é aquilo que eu falo. No caso daquele meu cliente que, cara, trabalhou a saída de praia de R$129,90 num ponto que é num ponto que ninguém se atenta, a durabilidade dela. Quem usa a saída de praia, quem vive na praia, indo na praia, sabe qual é a dor de cabeça. Ele foca nesse público que é o público praeiro. E ele tá preocupado nesse público pra ele entregar um produto de qualidade. Ele vai vender caro, ele vai ganhar dinheiro pra essa operação. E, cara, pro cliente não é caro, é justo. Tem gente que... Eu tive um papo hoje mais cedo com o pessoal do Liste também e a gente conversou um pouquinho sobre... Em um dos pontos, teve uma pesquisa, né? Que uma empresa fez, a Rock Content, em 2018, dizendo que o motivo que atrai as pessoas a comprar no online é porque elas encontram o menor preço e que hoje cliente busca o menor preço. Hoje o cliente busca o menor preço? Me diz uma coisa, se você tem a possibilidade de comprar um iPhone, tá? Você é meu amigo, beleza? Você é meu amigo, amigo e irmão, amigo e irmão. Você tem a possibilidade de comprar esse iPhone de mim a 10 mil reais, mas tem uma loja do lado de uma pessoa que você... Sei lá, uma loja da Mac que vende esse mesmo iPhone a 8 mil reais. Você vai comprar de mim porque você é meu amigo a 10 mil reais e perder 2 mil reais nessa brincadeira ou você vai comprar do de 8? Você vai comprar do de 8? Ninguém gosta de pagar mais caro do que uma coisa verdadeiramente vale. Então não existe essa falsa ideia de que o cliente quer pagar menos. Cara, o cliente não quer pagar menos, ele quer pagar o que é justo e condizente com a oferta. E o errado aqui é você, porque se você não comunica corretamente a sua oferta para o teu cliente, de fato, ele vai procurar outra pessoa que comunica da mesma forma que você, mas barato. Nossa, eu não consigo vender, cara. Eu não consigo vender, eu fiz a mentoria aqui com o meu Alexandre, topei tudo, coloquei todos os meus anúncios aqui como ele solicitou. Só que, sei lá, você pegou todas as artes do teu fornecedor, copiou e colou, como todas as outras pessoas que revendem aquele fornecedor fizeram. Você literalmente não se deu o trabalho de pensar uma boa estratégia. Qual o diferencial? Qual o tipo de cliente que você quer endereçar se não construiu uma boa oferta? Então, naturalmente, o teu volume de venda dentro da tua operação, ele vai ser um volume de venda comparado por preço. isso não é gogó de tipo assim, ah, não, eu não acredito muito nisso, Marcelo, porque quando eu vou fazer a compra de um produto, às vezes eu procuro a qualidade, se procura uma oferta. E a oferta, ela comunica com a sua dor, ela não comunica com o seu produto. O produto, ele é literalmente o meio, o meio para você chegar lá. O que você se comunica é com a sensação. Por que aqui no preço certo eu não sou uma empresa de ferramenta? Eu não sou uma empresa de consultoria? Cara, eu sou uma empresa de ajudar a empresa a terem lucro e caixa. Porque esse é o tipo de dor que eu sano. É isso que eu quero sanar. Porque se não, literalmente, você pode encontrar uma planilha de preço de graça e tentar fazer a planilha de precificação do teu lado. Cara, vai resolver o problema? Muitas vezes não vai. Você vai ter uma planilha de precificação na tua mão que você não vai conseguir resolver o problema. Por que o Alexandre Nogueira cobra na mentoria dele? Por que ele tem que fazer isso? Cara, porque ele entrega resultado. Quem vem trabalhar com o Alexandre Nogueira no meio do processo da mentoria está cansado de vender pouco nos marketplaces. Quer melhorar o resultado. Está disposto a investir para isso. Ah, não, mas eu vi aqui que tem um cara, aqui um alternativo, um genérico que eu vi que dá todas as dicas que o Alexandre dá no YouTube e no conteúdo. Cara, não existe isso. Não existe. Simplesmente existe uma oferta de valor diferente e é por isso que tem pessoas que pagam porque sabem que o resultado vem. E esse investimento para eles não é um investimento caro. É um investimento que é barato por retorno que vai ter. Beleza? Sempre é a oferta certa para a pessoa certa, no perfil certo e ela é sempre super barata. Ah, não, mas eu não tenho investimento. Eu sempre escuto esse monte de clientes nossos. Ah, não, mas eu não sei se eu tenho dinheiro para poder pagar isso aqui. Esse investimento pode ser um investimento super pesado. Será que é mesmo? Será que o retorno não contribui para dentro desse negócio? Você está comparando essa compra ao quê? Você está comparando isso a uma consultoria de uma hora que você teria no Sebrae local da sua cidade? Você está comparando isso a uma consultoria que você teria vendo uma hora de vídeos no YouTube? Enfim, qual é o seu paradigma? Por isso que a pessoa tem que entender a tua oferta. Quando alguém chega para mim e fala assim, por exemplo, ah, qual o preço do serviço de vocês? Eu falo, tchau. Você não vai falar o preço não? Não. Vem conversar comigo primeiro. Deixa eu te mostrar o que a gente faz na prática, como a gente faz, sem entender qual é o meu valor. Porque aí eu consigo literalmente trabalhar uma liderança por qualidade dentro da minha operação. Eu consigo trabalhar uma liderança por qualidade que ainda fideliza o cliente porque traz o resultado. E esse é o ponto que você tem que trabalhar dentro da tua operação. Entender claramente dentro do teu negócio como você consegue posicionar o teu produto, a tua oferta, o teu serviço, para que você consiga transmitir que você tem qualidade. Porque aí, quando a gente fala que a gente tem qualidade, e na realidade prova que a gente tem qualidade, o cliente vai pagar. Ele vai considerar aquela oferta a melhor oferta do mercado. Ele vai acreditar piamente que ele está fazendo a melhor decisão da vida dele. E aí, depois você só tem um problema, que é entregar de fato aquilo. Você tem que entregar. Isso é inegociável. Tem que sentar a bunda na cadeira e fazer a tua operação funcionar para que isso funcione de fato dentro do teu cliente. Quanto mais dedicação você fizer dentro da tua operação, melhor é o resultado. tá? Então, vamos lá.